E aí, vamos beber um golinho dessa champanhe? Tá louca, né, piado? Por quê? Porque essa champanhe aqui é da entidade, da simpatia que eu vou fazer. Gente, mas tu vai dar uma champanhe tão cara assim pra entidade? Você acha que eu vou dar o quê? Que eu vou dar sidra pra entidade? Pra ela ficar me punindo o ano inteiro? Tá louca, né? Ah, vai ficar enfurecida! Ferdinando, eu tava te esperando! Para de me apressar, hein? Senão eu não vou te ajudar. Cara, não faz isso comigo, Ferdinando. Eu não vou aguentar ficar mais um ano anônima, entendeu? Indo no shopping sem as pessoas rasgarem minha roupa, sem causar nenhum alvoroço. Cara, sem as pessoas saberem qual é a marca da calcinha que eu tô usando, viado. Eu sei exatamente o que você tá passando. As pessoas também não sabem a marca da calcinha que eu tô usando. Eu sei exatamente o que você tá passando, viado. As pessoas também não sabem a marca da calcinha que eu tô usando. Eu tô usando. Eu tô usando!